E aí rapaziada que assiste o Aftermet, estamos de volta, eu sou o Fabrício E o Na Pista de hoje é onde? Na Bienal do Livro e no Espaço Diversão Offline XP Só vamos! E aí rapaziada, já começamos os trabalhos aqui jogando o que? Em quadrados da Copag, é isso Kaká? Em quadrados da Copag, lançamento direto da Bienal No Diversão Offline XP na Bienal E aí meninas, conseguiram fazer as paradas? Mais ou menos Eu sou, né mano, eu tenho uns caras que é muito maneiro Cada um pega um desse aqui, bota Aí você tem que reproduzir esse pattern com essas cinco peças aqui E porra, dá! Só que é sinistro, é sinistro, tem nível de dificuldade 3, 2 e 1 Mais facinho, mais boladão É muito maneiro, muito maneiro Sacou? Enfim, já estamos aqui nas atividades, jogando na Bienal, só fazendo a festa Vai ter mais jogatina, Kaká? Sempre jogatina, até as 8 horas da noite Rapaziada, estamos aqui com quem? Através da cena moral Quem? Sem interpretar Quem? Quem? A dona da porra toda Também conhecida como Fernanda Sereno Fia, muito bom estar aqui Muito bom Quando eu soube que ia ter esse espaço aqui Que é uma parada que a gente já conversou Há 3 anos atrás, né? Isso que está acontecendo aqui Era para ter acontecido lá, se não fosse as pandemics da vida Exato Se a gente não tivesse jogado pandemics na vida real É Era para ter acontecido em 2020 Era toda essa programação do Dof poder ir, né? Exatamente Aí hoje, como é que está o esquema aqui? Vocês vieram para cá Um espaço, um pensamento de divulgação do Dof De mostrar o Dof para a galera Isso já está na tua cabeça De fazer o Dof Experience em vários lugares É, antes até A nossa primeira experiência do Dof Experience Foi Rio Matsuri Janeiro de 20 Quando tudo começou Mas a gente já conversava Eu, quando os meninos ainda trabalhavam comigo Que a gente precisava ir para outros lugares Só que sempre esbarrava na questão logística Como é que a gente ia levar a feira inteira para várias cidades É muito mais complicado do que parece Chegar a juntar tudo, né? Tudo Logística, montagem, exatamente Fazer as editoras caminharem até as outras cidades, enfim Mas quando surgiu o Matsuri 2020 Foi que a gente viu Se concretizou a nossa oportunidade E surgiu esse modelo A gente precisa de tudo A gente vai levando jogos A gente pode ir levar só a experiência do Diversão Offline Para dentro de outros lugares Foi daí que veio o nome Dof Experience E aí batizamos Cortamos para XP Para fazer aquela brincadeira Para ficar mais fácil Bom e velho RPG Para ficar mais fácil Mas foi quando houve a primeira vez Depois tinham vários planos A Bienal tinha a ideia de ir para Salvador Fazer ativações fora do eixo Rio-São Paulo também Veio a pandemia e deu uma atrapalhada Mas só que daí a gente também fez muita amizade Com o co-produtor do Matsuri Que era o Sérgio Tacal E com ele que a gente está indo para vários outros eventos Como foi Manaus agora E você acaba conhecendo também Quem produz os outros eventos A conversa mostra o produto Também Assim gente ó A gente vai botar um espaço aqui bacana Para a galera poder chegar Sentar Jogar junto ao tabuleiro Conhecer Quem não conhece nada Vai conhecer alguma coisa Quem já conhece Vai ter esqueça de chegar e jogar Exato O nosso grande objetivo Com essa ida para outros eventos É justamente trazer público novo para o hobby É a gente fortalecer na galera a cultura do jogo Quem já gosta vai se identificar Quem já conhece o Doff Vem nos visitar, aproveitar E quem não faz ideia do que está acontecendo A gente apresenta todo o nosso hobby O nosso universo e a pessoa adora E fica um esquema muito bacana Por exemplo Às vezes a galera vem para a Bienal E quer passar o dia inteiro aqui Aqui é daquela parada Para dar aquela recuperada Para continuar andando Pô, chegou, senta aqui Joga uma paradinha Não precisa parar Para ficar olhando para o nada Para jogando aqui com a gente A gente passa aqui maneiríssimo Tu senta O pessoal do Sui Joga Fazendo a monitoria toda dos jogos Então você não precisa saber a regra dos jogos Mas até chegar Os monitores vão te indicar um jogo Para você poder sentar Jogar tranquilo E depois que se recuperar Continuar conhecendo a feira E por aí vai Exatamente Ainda temos a Red Jogos Aqui em nossa loja parceira Sim Eu já faço o Bustamara Vendendo exclusivamente Todos os produtos De todas as editoras Inclusive editoras parceiras Que estão com a gente no espaço Muito obrigada Isso A todas elas E essa é bacana Porque aí que você jogou Gostou Vai na lojinha ali do lado Exatamente Já tem na Red Para você chegar Já leva para casa E jogar Pô, perfeito Sensacional Mais uma vez Estamos juntos É muito maneiro ver isso tudo Acontecendo A gente teve os DOFs gigantes Esse ano Ano passado foi o DOF do Abraço Nesse ano foi o DOF do O DOF gigante O maior DOF de todos E a tendência é só essa É de começar a crescer As mais pessoas entenderem As mais pessoas também entenderem A importância de diversão offline Para a indústria inteira Então, por exemplo Quando você vai Ou como expositor Ou como 3E1T mesmo Você está participando de algo Que vai proporcionar isso aqui Porque esse espaço que está aqui atrás A Fernanda não conseguiu do nada Você consegue isso Por causa da galera que fomenta Por causa da galera que vai Elas chegaram para o cara E falam assim Meu irmão Aqui, ó O nosso evento foi isso Eu quero um pedacinho aí Do seu estante Do seu lugar Para a gente poder montar Essa experiência E fica isso aqui Sensacional Está todos os dias lotados A partir de 2 horas da tarde Sacou? Agora aqui no pico Depois do almoço Não consegui a mesa para jogar Porque, cara Também tem espaço limitado Não é infinito Adoraria Adoraria ser um espaço infinito Mas não é E aí chegou Juntou Aí dá uma diminuída Depois deixa de novo Tem o Chibu com RPG também Não é isso? A gente está em parceria com a Any Order Tem uma mesa de RPG rolando direto O Chibu falou que já está com a boca seca Fez cinco mesas direto Sem parar Então, só bem Então, antigamente Você só vinha para comprar Exato Agora você pode comprar o seu RPG Sentar aqui e jogar Você pode com o seu board game jogar Pô, pô, não quero comprar Quero só conhecer bem aqui Senta e joga também Esse era um dos objetivos Quando a Bienal nos procurou Através do pessoal da GL De proporcionar experiências Para os visitantes Então, é isso Está uma diferença O que é a maneira para vocês entenderem Está rolando no Rio Mas vai rolar em outros estados também Óbvio A Bienal procurando As empresas procurando Vai rolar em outros lugares também Então, vamos fomentar isso aí De rolar aí Ah, você é de uma cidade Pô, ainda mais o Norte e o Nordeste Que ficam fora do eixo Que tem dificuldade O pessoal do CID também Que não tem diversão offline acontecendo lá Pô, vamos conversar com a empresa Vamos fomentar Vamos trazer o Doff Experience para cá E é isso É assim que a gente vai fazer Para se ajudar e crescer Beleza? Já temos agora novembro Campinas Campinas Matsuri Abril do ano que vem Estamos de volta em Manaus No Games Hanguik Se Deus quiser Isso aí Só vamos Vai ser só sucesso Beleza? Tamo junto Tamo junto Desculpa a serrada aqui no Cubante Porque passarinho que come, amigo Sabe o que tem Sabe o Cubante que tem, né? Passarinho que come preda Sabe o que é que tem A dona com a gente Então a gente está aqui Para deixar ela ganhar Vai que é tua Tá bom Sou eu? Sim Então o que eu vou fazer aqui Está apertada a parada Está complicada a parada O voo Pô, está bem complicado A gente vai ter que fazer isso aí Vou botar a cuja aqui Pegar os passarinhos azuis Férias? Rapazes, eu estou aqui Com as minhas parceiras do Meeple Do Rainbow Meeple Sabe nem o nome Eu estava com o Meeple O som da massa Na equipe de Furacão dormiu Vem, olha só Cara, sensacional isso aqui, né? Muito maneiro, né? Foi uma experiência incrível Muito bom, né? Muito bom Outro patamar Porra, um espaço bacana Do Diversal Offline A gente jogando Com a maior galera Que a gente nunca viu na vida Sim, isso é muito legal Com a galera que apoia a gente Que está com a gente aqui Que veio trocar ideia Bater papo E aí, como é que foi para vocês? Foi muito bom, gente A gente chamou nossos apoiadores Seguidores Então colaram algumas pessoas aqui E aí a gente conseguiu jogar Com o pessoal Mas também a gente jogou Com a galera Que nunca tinha jogado antes, né? Nova, né? Que é o objetivo desse espaço E mostrou nosso trabalho também Pô, a gente tem glória, o caralho Sim, com certeza Espalhando palavras Espalhando palavras sempre E foi uma experiência incrível Achei até que o espaço está pequeno Tem que aumentar cada vez mais E é isso Foi um sucesso total E um monte de jogos Das editores sendo jogados Várias opções Não, e muita gente Que a gente jogou Era a primeira vez da pessoa Tipo Ah, qual foi o primeiro jogo Moderno que você jogou? A pessoa falou Esse aqui E isso, cara Foi muito legal E foi realmente Muito interessante As pessoas conhecendo aqui Estão muito especial Ter esse espaço Sim Aqui Que vai ter também Que vai ter é muito forte Mas que a gente torça Para ter na Bienal de São Paulo Nas outras Bienais Virar uma moda Ter um espaço de diversão Afinal de Bienal E outros eventos culturais também Para mostrar que junto O trabalho também é cultura Com certeza A Fernanda está fazendo Um trabalho incrível Levando o Dove Experience Lá para o Norte Isso, isso Tentando para o Nordeste também Então está bem legal Esse trabalho E difundindo o nosso hobby, né? Pois demorou Então agora Vamos parar tudo aqui Que está rolando O Djavan aqui atrás Vambora E aqui no próximo Diversão Offline Tem também Equipe de Furacão 2000 Isso aí Para acabar Acabar o Diversão Offline Até mais, rapaziada Rapaziada, estou aqui Com o Elson Oi, tudo bem? Que o Se Joga Para quem não conhece Mas o Elson Que toca o Se Joga Que faz uma produção gigante Diversão Offline também Em São Paulo Então muita coisa Que você vê no Diversão Offline O Elson Que fortaleceu Na produção Lá com a galera Elson, como é que está A participação do Se Joga Aqui no Diversão Offline Nesse espaçozinho Então Parceria muito boa De longa data A gente já está acostumado A fazer feira, né? Feira é um negócio A gente vem desde O Geek & Game Hill Festival Foi como a gente profissionalizou Nossa equipe mesmo Foi fazendo feira, assim A gente já fazia O nosso evento Faz o nosso evento mensal Mas profissionalizar De pagar a equipe, né? De estar lidando Com um público diverso E grande Com um giro muito grande Dentro do espaço Isso a gente já está fazendo Há algum tempinho Desde o Geek & Game Hill Festival Fizemos Hill Matsuri Fizemos Lery Agora a gente está aqui no Doff Já fizemos Doff Rio também Além do Se Joga Mensal Além do Se Joga Mensal Que é um evento mensal Quem é do Rio de Janeiro Não está ligado ainda Segue o Se Joga no Instagram Para ficar por dentro e tal Mas falar É muito importante A gente entender Que é monetizado isso aqui Ninguém está aqui por amor Não é isso? É não? E é todo um trabalho Ninguém chegou aqui Botou a camisa Sentou só explicando o jogo Está treinando o jogo Faz treinamento antes Preparação para tudo É, na verdade Tem uma preparação Assim É um trabalho como outro qualquer Galera Tipo, quando a feira Entra em contato com a gente Para a gente montar Um espaço de board game A gente tem todo o processo Desde o mandar O orçamento Da gente Fazer recrutamento De equipe Da gente pensar Quantas horas trabalhadas Quanto ganha de alimentação E transporte Isso tudo está dentro Do trabalho Isso aí A profilização do trabalho De monitoria Exato E eles estão aqui Ralando Seis horas por dia Na feira E o C12 A gente está em um turno só Está assim Estão ralando aqui Seis horas o dia inteiro Falando com a galera Explicando o jogo Para viabilizar isso aqui E eles treinam Treino também tem tempo Consome o tempo deles A disponibilidade do trabalho Então eles O treino também é remunerado Está dentro do orçamento Tudo bonitinho Tem uma preparação Para a gente chegar aqui E conseguir passar 10 dias Explicando o jogo Para a galera Show de bola Ocupade Quer achar o Se Joga Vai aonde? Se Joga BG Arroba Se Joga BG No Instagram E no Facebook Vai lá Segue Para ficar ligado Nos eventos do Rio Onde o Se Joga estiver Fazendo esse trabalho Sensacional De monitoria Estamos juntos Muito obrigado Fabrício Rapaziada Está chegando aqui ao fim Nossa participação Na Bienal Do livro Nesse espaço Do Diversal Offline XP Mas é sensacional Pela primeira vez Numa Bienal do Rio Um espaço Para você jogar Board Games Com monitoria E ali atrás Ainda tem a loja Para você poder comprar Ou seja Um mega negócio Para as editoras Por mais que a gente saiba Que tem editora Que cagou Para isso Pois é Cara Esses editores Deviam dar muito mais moral Agora É impressionante Isso É impressionante O Doth Está com espaço Na maior feira de livros Do Rio de Janeiro Da América Latina Atualmente Sacou? Passaram por aqui Hoje 800 pessoas Não Por cima 800 pessoas Ontem Foi 950 pessoas É bizarro E tem editora Dificultando a vida Sacou? Os jogos da Paper Games Aqui Acabaram 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 Todos os jogos Da Paper Games Como é que Não estou falando Nem que é Paper Games Não Mas tem editora Que virou e falou Que não vende Não vende jogo Na Bienal do livro Claro que vende Esgotou Acabamos de vender Um aero aqui Da Adoleta A gente estava jogando Aqui O cara viu A gente passou Aqui viu Sentou Para jogar Com a gente Foi lá e comprou Então esse Recado aqui Vai para você Dentro de editora Vai para você Coordenador de marketing Ou de vendas Numa editora Que acha Que a Bienal Não dá dinheiro Lotou Só de mesa De pessoas sentadas Nas mesas Foram 800 e poucas Em um dia De evento Isso em um dia Tira a quantidade De pessoas Que não conseguiu Sentar Porque teve uma Que ficou Sem mesa Para sentar Porque lotou Não foi isso? Foi Lotou direto Tinha fila Tinha galera Tinha ficando de fora Para poder fazer Agora já está tudo Fechando aqui Já estão guardando os jogos E tal Sacou? E é isso cara A gente cobra Um crescimento De entendimento Dos criadores de conteúdo Sobre a sua valorização A gente cobra tudo E as editoras Têm que cobrar também As editoras Precisam entender É simbiótico Todo mundo tem que trabalhar junto Todo mundo tem que ir junto Sacou? Aí tu conversa aqui Ah Editora XYZ Conversaram com a gente As outras nem trocaram ideia Como assim Era para todas as editoras Querem seus jogos Aqui Sendo jogados Nas mesas E tendo atrás ali Na lojinha Para vender Porque o 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 Que está aqui Atrás Vendido Até Atrás Aqui Tem a loja Da Red Virou para a gente Que falou Vendi tudo Da Paper Games Acabou Não sei o que eu vou receber Para repor Se amanhã Lutar aqui Segunda-feira E jogar tudo Da Paper Games Se quiser comprar Não vai ter Sacou? Então está nessa correria Então a gente espera aí Que primeiro Diversão Offline Volte nas próximas Nas próximas edições Estejam aqui Sempre Com esse espaço Maneiríssimo Da Denda Bienal do Livro Tá? Já está rolando isso Em outros eventos Rio Matsuri Aí Nos eventos Matsuri Diversão Offline Já tem ido direto Eu acho que a gente vai ter Cada vez mais Esses pontos Do Diversão Offline Porque a tendência É crescer No final do Diversão Offline A gente já sentiu Que a coisa ia crescer Agora é isso A gente vai começar A ter esses eventos Pontuais Para divulgar a marca E acho que vai ser Daí para cima Sério Para mim foi sensacional Isso aqui A gente chegou Duas horas Na hora que abriu Da hora que abriu Até agora Lotou Aqui o pessoal Do Sinjoga Que está fazendo a monitoria Deve chegar aqui Começar a fechar as paradas Guardar os jogos Que a galera Vinha Pegava o jogo Sentava Jogava E ficava direto Então Esse desejo Pedir essa palavra Continuar E que as editoras Entendam isso também Tem muita editora Que pega X mais 2 E quer o resultado Não consegue entender Que vai somar Não só venda Uma exposição das suas marcas E dos seus produtos Hoje a tarde A gente gastou Com Copag A gente gostou Com um monte de coisa Umas paradas maneiríssimas E foi Copag Jogou Copag Jogamos Copag Não Porque eram os jogos Que tinham mais aqui Para poder jogar E que sobrava na prateleira Para a gente poder jogar Porque o resto Era uma cópia Do jogo da editora tal Era uma cópia Do jogo da editora tal Desses que Porra Deram moral para o evento Mandaram mais de uma cópia Então tinha E mandaram um brinde Para distribuir Mandaram um rato de coisa maneiro Com paradinha Do taco gato pizza Na cabeça E tal Espero Que as editoras Entendam isso E que Na Bienal do Livro Em São Paulo Que é a próxima bienal E o Diversão Filar Em todo um espaço desse Vocês consigam conversar E entender melhor O que dá para ser feito Beleza? Alguma consideração final, Kaká? Não Kaká está doido Para ir embora Kaká está com sono já Vamos comer um japonês? Vamos comer um japonês? Aproveitar o dele Que a gente ganhou Um milionário daqui Vamos comer um atu caro Para cacete Melhor corte do atum Melhor corte do atum Mas a melhor foi por aqui Não esquece dos patrocinadores Da afternet Está aqui embaixo Gurila 3D Tava lá games E aí tem jogo também Segue aí Tem jogo Fé em os meninos do Rainbow Que estiverem com a gente aqui Mas elas estão voando Para um lado e para o outro Aqui no para Agora que a Carol Tem um peripato aqui Será que eu vou ter que voltar Dirigindo o carro dela Mas enfim Se você é novo no canal Já se inscreva Dá aquele joinha Compartilha para ajudar A divulgação Beijo, um forte abraço Beijo, tchau, tchau Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau